Existem limites para a liberdade de expressão? Qual é a sua opinião? Eu sou a Camila e vou falar sobre isso no Drops de hoje. A liberdade de expressão é um direito básico comum a todas as pessoas. Esse é um conceito que ganhou força na Conferência de Ialta, em 1945, onde foram definidos alicerces ideológicos comuns que serviriam como base para uma futura paz mundial, promovendo a democracia e fortalecendo os direitos humanos. Essa foi a conferência que deu origem à Declaração de Direitos Humanos, adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. De acordo com o artigo 19 dessa declaração, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de expressão, de ser interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Isso demonstra a universalidade dos direitos humanos. No Brasil, além da ONU, nós temos esse direito garantido pela Constituição de 1988. Eu separei aqui dois trechinhos para trazer para vocês. No inciso 4º do artigo 5º, diz que é assegurado a todos os cidadãos brasileiros e aos estrangeiros que residem no Brasil a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso 9º do mesmo artigo, diz que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. Mas será que existem limites para a liberdade de expressão? E até que ponto a liberdade de expressão sem limites pode se transformar em opressão? A liberdade de expressão não pode ir contra os direitos fundamentais dos indivíduos e nem ir contra as leis. Aproveitar-se da liberdade de expressão para cometer crimes como racismo, homofobia e assédio moral é o contrário de liberdade de expressão, é opressão. A Declaração dos Direitos Humanos de 1948 da ONU reforça a importância dos meios de comunicação e da grande mídia na manutenção do direito à liberdade de expressão, uma vez que é ela que é capaz de levar a informação em grandes proporções. Apesar disso, existem países em que esse direito se choca com leis contrárias, que acabam limitando ele. Olha só o caso da Rússia, que tem uma série de leis antiterroristas para vigilância das comunicações. Segundo a ONG Centro Sova, 90% das sentenças condenatórias dessa lei anti-extremismo... É a mesma coisa. Eles chamam dos dois jeitos. Porque eles associam o extremismo a terrorismo. Tu estar sendo extremista é como se tu estivesse sendo terrorista para eles. Acaba dando o mesmo. Eles chamam dos dois jeitos. Segundo a ONG Centro Sova, 90% das sentenças condenatórias dessa lei eram por conta de conteúdos publicados em redes sociais. Um exemplo da limitação da liberdade de expressão na Rússia é um caso que aconteceu agora no último dia 5 de maio, onde 1.600 manifestantes foram presos por protestar contra a posse do presidente Putin, que ocorreu no dia 7. Mas não é só lá do outro lado do oceano que a gente tem esse problema. Aqui do nosso lado, na Venezuela, a gente tem uma lei muito parecida. É a chamada Lei contra o Ódio. A lei diz que pessoas que incitem ao ódio se manifestem em vias públicas contrárias ao governo ou façam críticas em suas redes sociais ou em meios de comunicação podem ser presas por até 20 anos. 20 anos. Além disso, a lei não define em termos básicos do que pode ou não ser considerado ódio, deixando aberta a interpretação. Estes foram só alguns exemplos. A liberdade de expressão é um tema muito polêmico e que não acaba aqui nesse Drops. Essa é só a ponta do iceberg para que vocês reflitam um pouco mais de um assunto que pode cair de diversas formas no Enem. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra num próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, tchau!